Hora de aquecer os corações com pano de nele, porque aquece, né? Aquece, comida, aqui a gente tem a comida que abraça. É, não tem coisa assim que conforte mais a gente do que uma delícia assim caseira, né? Com certeza, uma comida feita de coração. O que que vamos mostrar hoje, Fê? Bom, a gente tá fazendo bolinho de milho, tá? Com pedacinho de goiabada. Que delícia! Além desses, a gente tem cenoura com pedacinho de chocolate também. Me diz uma coisa, aqueles bolinhos de chico. Gostou? Eu não gostei, eu amei. Que bom, a gente fica bem feliz. Eu amei, maravilhosos. Eles têm um dia especial pra sair. Não, o que que a gente tá tentando fazer? É que assim, quando chove, a gente tem que botar um bolinho de chuva aí. Isso mesmo. Amanhã previsão, não sei. Se for chuva, bonitinho de chuva. Então já sabe, ó, chovendo, abre de manhã de chuva. Dá mesmo. O que que temos mais aqui? A nossa cueca virada, que já é uma tradicional. Tradicional cueca, ó. Extremamente fofinha, macia, deliciosa. As meluas. As medialunas. Fora as medialunas também. Nosso cacetinho folhado. Que é delicioso também. Muito gostoso. Eu não tenho que dizer que tudo é delicioso, porque é. Ai, que bom, cara, isso. Eu sou fórmula 1. Essa quicha aqui, gente, só de olhar, já dá vontade. Dá. A gente tá com as quichas em tamanho individual e pra uma família de 3 a 4 pessoas. Tá. Fora isso, as minis tortinhas, essa é uma Marta Rocha, uma homenagem à nossa Miss, né? Que perdemos semana passada. Fora ela, a gente tem outros sabores também, bem como os nossos bolinhos de quarentena, que são mini bolinhos. A gente não tá repartindo aqui, cortando fatias de bolo, né? Então eles são, isso mesmo, uma porção pra duas pessoas. E as tortas que tem dois tamanhos, ó. E esse tamanho mini aqui é muito bom, porque tu pega pro final de semana. Isso mesmo. E fora a gente tem a fatia também. É a única coisa que a gente tá porcionando são as tortas. Claro. Tá. Essa é uma pequena, dá até 10 fatias e depois tem a grande. E as encomendas pro aniversário continuam? Continuam o nosso kit pastinha. Ou o kit de café da manhã de brunch, né? E fora isso, a gente tá fazendo um kit novo, que é o kit Netflix. Ou seja, o kit cineminha. Sério, esse eu não conheço. Pois é. Não tem que conhecer? Aham, com certeza. É isso aí. A Fê tá sempre pensando em inovar, sempre adequando aos momentos, ó lá, Fê. E se você quer fazer um carinho pra alguém que você tá com muita saudade, manda entregar uma delícia na Pânia de Naane. E a pessoa vai amar, não. Com certeza. A Pânia de Naane fica aqui, na 24 de outubro, ó, encostadinho da Tokstok, antes de chegar na Tokstok. Ligue e faça o seu pedido.